Gente querida, você que tem acompanhado esta série sabe que, para efeito didático, quando entramos no segundo século, tratamos primeiro das perseguições e dos martírios. Depois falamos sobre as seitas que surgiram e sobre a posição da igreja na defesa da verdadeira fé. E por último, falamos sobre os principais líderes da igreja neste período. Hoje entraremos no século III com o relato da perseguição feita por Sétimo Severo e sobre os grandes mártires também, falaremos sobre isso. Os mártires dessa época. E veremos o relato do martírio de Santo Andeol e falaremos sobre o martírio de uma das mais comoventes figuras de toda esta admirável história. A figura de Perpétuo. É muito bom ter você aqui no Música e Teologia. As séries do canal vão fazer você compreender as Sagradas Escrituras e a história da igreja cristã com profundidade. E farão com que você desenvolva uma vida de intimidade com o seu Criador. A série O Fim dos Tempos é uma série sobre a escatologia bíblica e está analisando agora o Apocalipse de João. A série Depois de Cristo é uma jornada ao longo da história da igreja cristã. A série A Bíblia Toda vai caminhar através dos livros da Bíblia. A série Tempo com Deus é uma série devocional. E o canal ainda traz a série natalina Deus Conosco, vídeos sobre temas variados e, é claro, muitos louvores que tocarão profundamente o seu coração. Caso você ainda não seja inscrito, inscreva-se agora e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. No ano 202, as comunidades cristãs estavam vivendo num período de, pelo menos, 15 anos de relativa paz. Pois o Império estava envolvido com guerras civis e procurava proteger suas fronteiras contra os povos germânicos E, consequentemente, não se voltava para o que estava acontecendo com os cristãos. Até porque o princípio promulgado por Trajano ainda estava em vigor. Portanto, os cristãos só deveriam ser castigados se fossem delatados e se negassem a oferecer sacrifício aos deuses. Mas que não deviam fazer esforço de buscá-los ativamente. E, pelo que sabemos, segundo Daniel Ropes, o último dos antoninos, Cômodo, filho de Marco Aurélio, mostrara-se extremamente indulgente e mais fraco para com os cristãos, por ser pouco cumpridor dos seus deveres de imperador. Chegando ao ponto de amistiar os cristãos condenados a trabalhos forçados. Ao longo do período agitado que se seguiu a sua morte, nenhum dos seus sucessores tivera tempo ou vontade de empreender qualquer luta séria contra o cristianismo. E assim, aproveitando a bonança, a igreja pôde tratar as suas feridas e desenvolver as suas forças. O seu trabalho de difusão da doutrina surtia pleno efeito. No início do reinado de Sétimo Severo, também não houve nenhuma perseguição do Estado contra os cristãos. Embora, de tempos a tempos, houve um ou outro desses movimentos esporádicos de violência que o fanatismo ou a inveja popular desencadeavam e aos quais, conforme o reescrito de Trajano, as autoridades deviam dar seguimento. Houve cristãos e cristãs que foram denunciados, entregues aos juízes, condenados e mortos. Mas isso não foi obra direta do imperador. No entanto, por volta do ano 200, uma nova perseguição se abateu sobre a igreja de uma forma repentina. Assim como acontece quando somos surpreendidos com uma tempestade no verão. O autor dessa tempestade era o imperador Sétimo Severo, que promoveu uma perseguição violenta, mais vasta e mais organizada que todas as anteriores. Sétimo Severo Sétimo Severo foi o imperador romano do ano 193 ao ano 211. Foi o primeiro cidadão oriundo de província, sem ascendentes romanos, a atingir o trono. Quando morreu, foi proclamado divus, ou seja, foi elevado ao status de divindade pelo senado romano. Sétimo Severo era um homem pequeno e mago, de olhar dominador. Este, enérgico filho do Mediterrâneo, da raça de um Aníbal e de um Bonaparte, tinha provado à sociedade que pretendia possuir o Império sem qualquer partilha ou controle. Sétimo Severo, no princípio do século III, já havia conseguido consolidar seu poder, e assim, por fim, há um período de lutas internas que havia debilitado o Império. Não era fácil governar diante das ameaças constantes dos chamados povos bárbaros, para além do Danúbio e o Reno. Todos os meios pareciam bons para eliminar os seus rivais, quer tivesse de lançar mão da astúcia ou da violência. Segundo Justo González, dentro do Império havia grupos dissidentes, e existia sempre o perigo de que alguma legião se rebelasse e nomeasse seu próprio imperador, iniciando assim uma nova guerra civil. Será que ele foi convencido de que o cristianismo poderia se tornar um rival, devido ao seu crescimento constante? Não se sabe ao certo como é que as coisas se passaram. O que se sabe é que, em meio a tal situação, Sétimo Severo decidiu bruscamente adotar uma política religiosa de caráter sincretista. Até agora, os cristãos não podiam ser levados aos tribunais, a não ser quando denunciados, pois Trajano havia dito formalmente que eles não deviam ser procurados. No entanto, entre os anos 200 e 202, Sétimo Severo promulgou a sua deliberação, que conflitava com a obstinação dos dois grupos religiosos que se negavam a dobrar-se diante do sincretismo, os judeus e os cristãos. Sétimo Severo propôs deter o avanço destas duas religiões e com esse propósito proibiu, sob pena de morte, toda a conversão ao judaísmo ou ao cristianismo. A partir deste momento, são os funcionários que recebem ordem de agir contra os que se convertam e contra aqueles que os convertam. Aderir ou fazer aderir ao cristianismo é um delito novo, de que os magistrados devem tomar conhecimento e que devem averiguar sem esperar pelas denúncias. Sétimo Severo visava os convertidos, os que se faziam cristãos e o que os convertiam, isto é, aqueles que faziam cristãos. A igreja em si, como instituição, não estava ainda em causa, como viria a estar mais tarde. Eram apenas os cristãos como indivíduos que eram atingidos. Mas, se a medida imperial se mostrasse eficaz, a ação da igreja seria neutralizada. Ao mesmo tempo, a antiga legislação seguia vigente, de modo que aos cristãos que fossem acusados e que se negassem a oferecer sacrifício aos deuses, viria a condenação também. O propósito de Sétimo Severo era unir a todos os seus súditos sob o culto ao sol invicto, no qual se fundiriam todas as religiões da época. Assim como os ensinos de diversos filósofos. O resultado de tudo isso foi um recrudescimento da perseguição no estilo do século anterior e, ao mesmo tempo, uma perseguição mais intensa dirigida contra os novos convertidos e seus mestres. As perseguições, em vez de estar entregues ao capricho das multidões, passam agora a ser metódicas. O rigor oficial vem, de certo modo, revezar o ardor privado do ódio anticristão. Havia uma famosa frase de Tertuliano, nós nos multiplicamos quando vós nos ceifais. Embora Sétimo Severo tenha sido o personagem principal de uma vasta ceifa, era inegável que o sangue dos mártires servia de adubo para o crescimento da fé cristã em todo o Império Romano. Nós não possuímos informações de como o edito de Sétimo Severo foi aplicado em todas as províncias. Parece que a perseguição não atingiu o mesmo grau de ferocidade em toda parte. O que é compreensível porque, uma vez que os magistrados tinham agora a iniciativa das investigações, estas dependiam do seu temperamento pessoal, da sua indulgência ou do seu rigor, ou ainda das razões que cada um podia ter para agir com maior ou menor zelo. Se fosse aplicado com estrito rigor de uma ponta a outra do Império, o edito teria entravado consideravelmente o avanço do cristianismo. Mas a verdade é que, depois da sua publicação, não se observou nenhum afluxamento na expansão da Igreja. A Igreja continuava crescendo, e isto parece provar que as perseguições não foram nem verdadeiramente universais, nem de duração muito longa. O que se sabe é, no entanto, suficiente para acrescentar numerosas e sangrentas páginas a este doloroso capítulo da história cristã e alguns modelos exemplares à galeria das suas mais nobres figuras. É difícil afirmar com precisão quais foram aqueles que sofreram o martírio em Roma deste período. É bastante conhecido o caso de um herege que foi perdoado por ter dado provas de sua coragem. É importante destacar que, a partir do século II, graças aos donativos de alguns cristãos de boa posição social, a Igreja começou a ter as suas necrópolis próprias, a que chamou cemitérios. E, de acordo com o arqueólogo das catacumbas, o italiano Giovanni Battista di Rossi, na ocasião da perseguição feita por Sétimo Severo, foram feitas obras no cemitério de Calisto para assegurar que os cristãos saíssem de forma oculta e os pagãos tivessem o caminho às escadas de acesso interditado. Portanto, segundo Santo Hipólito, muitos foram martirizados em Roma. Por sua vez, em Alexandria, o pai de Orígenes, Leônidas, estava entre um grupo de mártires alexandrinos da mesma época. A escola de Clemente sofreu perseguições e, como resultado, vários dos seus catecúmenos foram conduzidos ao suplício. E, como o perigo era maior para os mestres do cristianismo, Clemente, que estava há uns 20 anos ensinando em Alexandria, tendo se tornado famoso, viu-se obrigado a fugir e refugiar-se na região da Capadócia, onde era menos conhecido. Ele havia assistido a cenas de horror insuportável, como o martírio de Potamina, uma cristã ainda muito jovem, que foi lançada com a sua mãe para dentro de uma caldeira de bertume inflamada. Na Ásia Menor, Herminiano foi um perseguidor ferrenho, trazendo muita violência e sofrimento aos cristãos. No entanto, diante de toda a sua maldade, ele acabou testemunhando a conversão de sua própria esposa ao cristianismo. A igreja continuava crescendo. Cristãos eram mortos, outros nasciam de novo. Na Galha, parece que a perseguição foi também bastante rude. Foi durante o massacre aos cristãos no ano 202 que o grande Irineu de Lyon sofreu o martírio. No vídeo 26 desta série, falamos sobre a vida e a obra deste grande mestre da igreja. E como foi dito, nada se sabe com certeza a respeito da maneira como ele morreu, mas foi considerado mártir e santo tanto pelos cristãos de língua grega do lado oriental do Império Romano, como pelos cristãos de língua latina do lado ocidental. Não há muitos relatos dos grandes mártires desta perseguição feita por Sétimo Severo, mas eu gostaria de destacar o relato do martírio de Santo Andeol e o de Perpétua e Felicidade. Certas tradições asseguram que Santo Andeol, padroeiro da igreja de Vivier, na moderna França, foi morto na perseguição do próprio imperador. Andeol era de Esmirna. Em Lyon, foi nomeado subdiácono por Irineu. Quando pregava o evangelho com sucesso aos habitantes de Bergoiat, foi preso por ordem de Sétimo Severo. Quando Andeol se apresentou ao tribunal, o imperador convidou-o a deixar a fé que pregava, sugerindo-lhe que oferecesse incenso aos deuses. Mas Andeol lhe respondeu, não adoro senão um só Deus, o Deus único e verdadeiro que criou o céu e a terra. Quanto às tuas divindades, eu as desprezo. São ídolos surdos e imundos, fabricados pela mão dos homens. O imperador, encolherizado, ordenou que o submetessem à tortura. Andeol, deitado por terra atado de pés e mãos com cordas duramente aderentes à carne, foi vergastado com chicotes guarnecidos de pontas de ferro e rasgado com unhas avermelhadas ao fogo. Estendido sobre uma roda elevada, debaixo da qual ardia, crepitando, vivíssimo, um fogaréu, Andeol dirigiu-se a Deus. Senhor Jesus, rendo-vos graças por me teres feito merecedor de sofrer por teu nome. Não me abandones neste supremo combate, faze com que persevere para que possa apresentar-me diante de tua majestade com a palma do vencedor. Conduzido à prisão, onde aguardaria outros suplícios, Andeol recebeu a visita de vários anjos que foram encorajá-lo para a próxima luta e anunciar-lhe o fim que se aproximava. Andeol foi morto diante do imperador. Um soldado armado com uma daquelas espadas usadas pelos gladiadores fendeu-lhe o crân em quatro partes em forma de cruz. Foi no dia primeiro de maio de 208. E Sétimo Severo ordenou que o corpo do Marte fosse atirado ao Rodan. Amarrado à pesada pedra, cumpriu-se a ordem, mas miraculosamente desprendido, o corpo do Marte surgiu a uma das margens do rio, todo iluminado. Túlia, rica senhora do lugar, recolheu-lhe o corpo e o enterrou condignamente. Encontrado no ano 859, quando do episcopado de Bernouin, bispo de Vivier, numa pequena cripta, sobre ela se edificou a igreja que foi edificada a São Policarpo, época em que Bergoiat tomou o nome de Burgo de Santo Andeol. Víbia Perpétua era filha de um rico nobre da cidade de Tuburbo, ao sul de Cartaba. Receberam uma educação esmerada e fizeram um belo casamento. Ela era uma jovem mãe de 22 anos que tinha um bebê de poucos meses e a atmosfera da África era então muito hostil aos cristãos. Quando a ordem de Sétimo Severo chegou à África, o homem que ia encarregar de executá-la era um certo procurador chamado Hilariano. E nesta ocasião, cinco catecúminos, isto é, cinco pessoas que se preparavam para receber o batismo foram acusados de se haverem convertido recentemente, desobedecendo assim o decreto imperial. Eles eram, em sua maioria, adolescentes. Perpétua estava entre eles. O diácono e catequista Saturo, que os havia instruído na religião e os tinha preparado para o batismo, não foi preso, mas se apresentou voluntariamente e se juntou a eles. E foi na masmorra que, a pedido de seus companheiros mártires, Perpétua escreveu um diário até o dia do martírio. Paixão de Perpétua e felicidade. É possível que Perpétua e seus companheiros tenham sido montanistas e que o autor que completou a narração do martírio tenha sido tertuliano. Os antigos documentos que narram o martírio desses santos eram imensamente estimados na antiguidade e Santo Agostinho diz que eram lidos nas igrejas com grande proveito para os ouvintes. Esses documentos narram o seguinte. No ano 202, Perpétua estava celebrando uma reunião religiosa em sua casa em Cartago quando chegou a polícia do imperador e a levou prisioneira junto com a sua escrava Felicidade e os escravos Revocado, Saturnino e Secúndulo. Diz Perpétua em seu diário, nos jogaram no cárcere e eu fiquei consternada porque nunca tinha estado em um lugar tão escuro. O calor era insuportável e éramos muitas pessoas em um subterrâneo muito estreito. Parecia que ia morrer de calor e de asfixia e sofria por não poder ter junto a mim o meu filho que era de tão poucos meses e que necessitava muito de mim. O que eu mais pedia a Deus era que nos concedesse um grande valor para sermos capazes de sofrer e lutar por nossa santa religião. Afortunadamente, no dia seguinte, chegaram os diáconos e deram dinheiro aos cacereiros para que passassem aos presos a outra habitação menos sufocante e escura que a anterior e foram levados a uma sala onde pelo menos entrava a luz do sol e não ficaram tão apertados e incômodos e permitiram que levasse o menino a perpétua. Ela disse em seu diário desde que tive meu pequenino junto de mim aquilo não me parecia uma prisão mas um palácio e me sentia cheia de alegria e o menino também recobrou sua alegria e seu vigor. As tias e a avó se encarregaram depois de sua criação e de sua educação. Na masmorra horrível ela encorajava os demais e ali ela teve visões místicas durante todo o inverno. Numa ocasião perpétua se viu na arena prestes a serem entregues às feras em liberdade e teve de lutar com um adversário de aspecto repugnante que tentava impedir-lhe a passagem. Quando depois contava estas visões aos companheiros Saturo por sua vez contava outras que tinha tido e lhes anunciava as alegrias da libertação com o coro dos anjos prontos a recebê-los e a morada definitiva que os aguardava num palácio cheio de luz onde se ouvia sem cessar o louvor ao Deus do amor Santo, Santo, Santo é o Senhor. Foi nesta atmosfera de exaltação e de esperança que Perpetua e os seus companheiros passaram o inverno. Aproximava-se a primavera quando o procurador Hilariano os mandou chamar a sua presença. Na noite anterior Perpetua teve uma visão na qual lhe foi dito que teriam que subir por uma escada cheia de sofrimentos mas que no final de tão dolorosa pendente estava um paraíso eterno que lhes esperava. Ela achou-se num imenso jardim cheio de luz e um homem que ali se encontrava sentado vestido como um pastore cercado de milhares de ovelhas levantou a cabeça e a olhou com ternura Se bem-vinda minha filha e com a sua mão aproximou-lhe dos lábios uma porção de leite quadrada. Ela narrou a seus companheiros a visão que tinha tido e todos se entusiasmaram e se propuseram permanecer fiéis na fé até o fim. Primeiro passaram os escravos e o diabo. Todos proclamaram diante das autoridades que eles eram cristãos e que preferiam morrer antes que adorar a falsos deuses. Logo chamaram a Perpétua o juiz lhe rogava que deixasse a religião de Cristo e que se passasse a religião pagã e que assim salvaria a sua vida. E recordava que ela era uma mulher muito jovem e de família rica mas Perpétua proclamou que estava resoluta a ser fiel até a morte a religião de Cristo Jesus. Então chegou seu pai o único da família que não era cristão e de joelhos lhe rogava e lhe suplicava que não persistisse em chamar-se cristão que aceitasse a religião do imperador que o fizesse por amor a seu pai e a seu filhinho. Ela se comovia intensamente mas terminou dizendo-lhe pai como se chama esta vasilha que há aí na frente? Uma bandeja respondeu o pai pois bem essa vasilha deve ser chamada de bandeja e não de pote ou colher porque é uma bandeja e eu que sou cristã não posso me chamar pagã nem de nenhuma outra religião porque sou cristã e o quero ser para sempre e acrescenta o diário escrito por perpétua meu pai era o único da minha família que não se alegrava porque nós íamos ser mártires por Cristo o interrogatório não foi longo tem pena dos cabelos brancos do teu pai e da juventude do teu filho sacrifica não não sacrifico és cristã sou cristã era o bastante nem as súplicas do pai que assistia desolado ao interrogatório nem a ameaça de suplícios espantosos fizeram vergar esta alma de aço a sentença foi conforme com o que a santa vira no seu êxtase esperava o anfiteatro o juiz decretou que os três homens seriam levados ao circo e ali diante da multidão seriam destroçados pelas feras no dia da festa do imperador e que as duas mulheres seriam jogadas e amarradas diante de uma vaca furiosa para que as massacrasse mas havia um inconveniente felicidade ia ser mãe a chegar ao oitavo mês de gravidez e a lei proibia matar uma mulher que ia dar à luz quanto mais se aproximava o dia do sacrifício mais ela se desolava como a lei proibia que se levasse à morte uma mulher que estivesse naquele estado ela temia que adiassem o seu suplício e ficasse assim separada dos seus amigos durante três dias ela e todos todos os que a acompanhavam imploraram ao senhor que na sua providência resolvesse aquela dificuldade na tarde do terceiro dia sentiu as dores do parto e deu à luz uma menina como o parto fosse difícil e as dores grandes e deu motivo a que um guarda zombasse se te queixas agora que farás quando estiveres diante das feras e ela teve esta simples e profunda resposta agora sou eu que sofro mas lá fora um outro estará em mim e ele sofrerá por mim e eu sofrerei por ele aos condenados a morte permitia que fizessem uma ceia de despedida perpétuos seus companheiros converteram sua ceia final em uma ceia eucarística dois santos diáconos levaram a comunhão a eles e depois de orar e de animar-se uns aos outros se abraçaram e se despediram com um beijo da paz todos estavam animados alegremente dispostos a entregar a vida para proclamar sua fé em Jesus Cristo nada mais havia a esperar senão o desfecho fatal altiva e energética até o último momento perpétua continuava a ser a jovem de nobre chirpe que resistia aos carcereiros e carrascos exigindo que todos a respeitassem bem como aos seus companheiros a tal ponto que o próprio tribuno não ousava olhá-la de frente antes de levá-los à praça os soldados queriam que os homens entrassem vestidos de sacerdotes dos falsos deuses e as mulheres vestidas de sacerdotisas das deusas dos pagãos mas perpétua se indignou e protestou tanto que os carrascos desistiram da ideia damos livremente a nossa vida para não aceitar tais coisas há um contrato entre nós e vós não tendes o direito de nos impor essas vestes o martírio teve lugar em 7 de março do ano 203 na arena de cartago foi a mesma carnificina brutal a que tantas vezes se assistira naqueles lugares nos últimos 150 anos revocato e saturnino foram respectivamente presas de um urso e de um leopardo o diácono saturo tinha conseguido converter ao cristianismo a um dos carcereiros chamados pudente e disse-lhe para que vejas que Cristo sim é Deus te anuncio que serei jogado a um urso feroz e essa fera não me causará dano algum e assim sucedeu primeiro lançaram contra ele um javali e ele foi apenas arrastado e pisado segundo o amarraram e o aproximaram da jaula de um urso muito agressivo e quando soltaram o urso este não lhe fez nenhum dano e ao contrário deu uma tremenda mordida no domador que tratava de fazer com que se lançasse contra o santo diácono e diante deste fato eles o retiraram vivo da arena quanto às jovens mulheres perpétua e felicidade quiseram submetê-las a um suplício pouco comum para mais as insultarem tiraram-lhes os vestidos meteram-nas dentro de uma rede e expuseram-nas assim na arena mas a multidão não viu com bons olhos o espetáculo dessas duas frágeis criaturas uma das quais acabara de dar à luz e estava perdendo o leite voltaram a vesti-las e trouxeram-nas de novo para o meio da pista dentro de uma malha e soltaram uma vaca bravíssima a qual a estifrou sem misericórdia perpétua levantou-se singiu o vestido que se rasgara de maneira que não desse escândalo a ninguém por parecer pouco coberta recompôs os cabelos para não parecer triste e abatida e vendo felicidade estendida no solo correu para ela e ajudou-a a se levantar as pessoas emocionadas ao ver a valentia destas duas jovens pediu que as tirassem pela porta onde iam os gladiadores vitoriosos perpétua como voltando de um êxtase perguntou e onde está a tal vaca que ia nos atacar ao cabo de um instante a multidão enraivecendo-se exigiu que trouxessem de novo os mártires que tinham escapado com vida saturo reapareceu e um leopardo saltou sobre ele e o cobriu de sangue com uma dentada e quando o diácono estava moribundo untou com seu sangue um anel e o colocou no dedo de pudente aquele a quem ele mesmo havia evangelizado e este aceitou definitivamente tornar-se cristão quanto as duas santas o povo cruel pediu que voltasse a trazê-las e que cortassem-lhe a cabeça diante de todos ao saber desta notícia as duas jovens valentes se abraçaram emocionadas e voltaram à praça felicidade teve a cabeça cortada com uma machadada mas o carrasco que tinha que matar perpétua estava muito nervoso e errou o golpe atingindo perpétua no flanco causando-lhe uma horrível ferida ela deu um grito de dor mas estendeu bem a cabeça sobre o cepo e indicou ao carrasco com a mão o lugar preciso de seu pescoço onde devia acertar a espalha neste ponto o relato do martírio comenta talvez o demônio a temesse tanto que não se atrevia a matá-la sem que ela o quisesse assim esta mulher valorosa de apenas 22 anos de idade até o último momento demonstrou que se morria Marte era por sua própria vontade e com toda generosidade a narrativa de toda essa história tem nas atas dos mártires um extraordinário tom de veracidade o que nos parece admirável é o rosto desta jovem indomável repassado de piedade e ternura que se revela de uma tempera tão excepcional vós que fostes testemunhas destes fatos escreve o redator das atas lembra-vos-ei da glória do Senhor e vós que deles tiveres conhecimento por esta narrativa estareis em comunhão com os santos mártires e por intermédio deles com Jesus Cristo nosso Senhor para quem são toda a honra e toda a glória que testemunho impactante que história linda de fé e amor ao Senhor Jesus eu quero te convidar a orar comigo e ao final da oração eu peço que você compartilhe este vídeo com os seus contatos isso pode transformar corações e salvar vidas e peço que você deixe o seu comentário e o seu like também e assim você estará contribuindo para que a palavra de Deus chegue a um número cada vez maior de pessoas ora comigo Deus maravilhoso Senhor sobre tudo e sobre todos nós te agradecemos por cada momento de nossa vida pelas vezes em que fomos tomados por grande alegria pelas ocasiões em que fomos agraciados com boas notícias com acontecimentos que vieram nos trazer paz e consolo ao nosso coração mas sobretudo agradecemos a ti por nos abençoar mesmo quando as aflições e as lutas nos afligem de maneira tão intensa que o testemunho dos mártires sirvam de inspiração para cada um de nós que o exemplo de Blandina de perpétua e de tantos outros irmãos preciosos que morreram por amor a Cristo possa nos levar a compreender que a nossa vida é tua e que é um privilégio viver e morrer para ti obrigado Senhor das ovelhas por jamais deixar de cuidar de nós e por nos permitir passar pelas adversidades sem sucumbir tu és a nossa força e a razão da nossa vitória Aleluia